Jefferson Andrade Silva estava com quase 80% do corpo queimado. Depois de receber a notícia da morte dele, familiares se reuniram para fazer uma oração. Uma psicóloga da empresa de reciclagens que pegou fogo foi enviada ao hospital para conversar com os familiares das vítimas. Agora, quatro homens continuam internados aqui no Gol. O estado de saúde de todos é considerado grave. Dois deles respiram com a ajuda de aparelhos. Antônio, filho do Santos Araújo, morreu no local, carbonizado. Ele era casado e pai de cinco filhos. A mulher dele está grávida de três meses. O corpo foi levado para o IML de Aparecida de Goiânia e só deve ser liberado em três dias. O incêndio aconteceu na noite de quinta-feira e as causas ainda são desconhecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o alvará de funcionamento da empresa está vencido e, por isso, não deveria estar funcionando. A empresa não tem certificado válido. A certificação das empresas deve ocorrer de forma anual. As empresas têm que solicitar ao Corpo de Bombeiros que retornem anualmente à empresa. Infelizmente, a empresa não tinha um certificado válido no momento do incêndio. Esse homem, que trabalha numa empresa ao lado, tentou ajudar as vítimas do incêndio. Os bombeiros estavam a caminho. Eu liguei, estava tudo a caminho. De fato, quando eles colocaram os dois na picape, saíram rapidinho e a polícia, um guarda em cima da picape, um policial, acho que é sargento, e a viatura correndo na frente. A única coisa que nós pudemos fazer, porque estava assim, a situação dele era muito crítica. Policiais do Comando de Operações Especiais de Aparecida de Goiânia prestaram os primeiros socorros numa verdadeira corrida contra o tempo. Moradores da região contaram que ouviram uma explosão. Houve confusão e gritaria na Vila Santa Luzia. Meu Deus, você está doido. Um grande estrondos, que eu nunca tinha visto nessa região isso aí. E nós estávamos em casa, todo mundo sentado. E no momento, a gente, na hora que teve esse incêndio aqui, a gente correu com medo, né? Não era para saber o que ia acontecer. A gente estava correndo e era com medo. Muito medo mesmo, todos os vizinhos saíram correndo. 50 bombeiros trabalharam para conter as chamas. Na manhã desta sexta-feira, os bombeiros fizeram um rescaldo do incêndio de grandes proporções. Por nota, a empresa EcoVR disse que lamenta profundamente o acidente. Disse também que está colaborando com a família e com a polícia. Sobre o alvará de funcionamento, explicou que está num processo de renovação junto ao corpo de bombeiros. Para isso, vem fazendo algumas mudanças solicitadas pela corporação. Nossa preocupação, inicialmente, foi justamente que esse incêndio não se propagasse para as instalações vizinhas. Estavam, nesse momento, tendo muitas explosões, em virtude dos frascos de aerosol, de desodorantes, espuma de barbear, que são produtos que não podem sofrer calor muito forte, que aumentam a pressão interna e explodem. Então, em virtude dessas explosões, nossa preocupação foi justamente garantir a segurança dos outros estabelecimentos. Uma vez feito isso, nós iniciamos o combate direto. Utilizamos 19 viaturas aqui no local do acidente. A nossa escada Magiros foi muito eficiente, uma vez que nós conseguimos fazer um combate por cima. E isso facilitou bastante o nosso combate.